Se eu morrer no coração, é veneno, é comigo o teu corpo. Se eu morrer, 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 se eu morrer. Se eu comer, se eu comer, coração É o que eu comer, é o que eu comer Toma, doce e querida, dos olhos encantados A prata luminosa de teus olhos toca meu coração Contarei a ti a mais doce história e trágica história De amor e de exornação Se eu comer, se eu comer, se eu comer, é o que eu comer Não tinha tempo, mas era feita como o que eu comer Toma, doce e querida, dos olhos encantados